Existe um lugar em que tu podes Filho confiar no seio materno Como anjo pleno olhar Como criança Olhar de criança Do berço no teu lar O vento infecunda a certeza Se reatar os teus laços Se repensar os teus atos Trigo no chão faz brotar a semente da boa Da boa E por teus filhos tua descendência Laranja Se reatar os laços Se repensar os atos Se repensar os atos Get my Rastafari Get my Rastafari Existe um lugar em que tu podes Filho confiar no seio materno Anjo pleno olhar Como criança Olhar de criança Olhar de criança Do berço no teu lar O vento infecunda a certeza Se reatar os teus laços Se repensar os teus atos Prego no chão Prego no chão Prego no chão faz brotar a semente da boa Na boa Na boa E por teus filhos tua descendência Tem eterna L conn god Se repensar os teus inicia Se repensar os aqu saints Se repensar os atos Yet man, Rostov for right 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 Rostov for right